Faraó Faraó, o Deus Uma coluna de fogo durante a noite guiava Israel Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam Israel prevalecia na frente e seguia E a noite pra eles tornou-se em dia Israel prevalecia na frente e seguia E a noite pra eles tornou-se em dia Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Canta Miriam O Senhor é Deus Canta a igreja Cantam as mulheres Cantam as mulheres Os homens também cantam Os homens também cantam Canta Israel O Senhor é Deus Uma coluna de fogo durante a noite guiava Israel Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam Israel prevalecia na frente e seguia E a noite pra eles tornou-se em dia Israel prevalecia na frente e seguia E a noite pra eles tornou-se em dia Lá vem Faraó Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Lá vem Faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Canta Miriam Canta Miriam O Senhor é Deus O Senhor é Deus Canta a igreja O Senhor é Deus Cantam as mulheres Cantam as mulheres Cantam as mulheres Canta Miriam Canta Miriam Canta Miriam Canta Miriam Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Tchau, tchau.